Nesse período tão especial, a chegada do Natal e também de um novo ano, eu desejo as mais ricas bênçãos de Deus a todos vocês. E aproveito também para sugerir que pense nesses grandes valores que nós temos, como a amizade, o caráter, que isso deve ser cada vez mais valorizado nesse período e implantado no novo ano que se inicia. Por isso eu desejo a todos vocês boas festas em um ano de 2012 cheio de realizações e de sonhos realizados. Um grande abraço a todos! Gente, eu estive no primeiro Festival da Cultura Japonesa em São José dos Campos, um evento que contou com a culinária e a cultura oriental. Olha, lá estiveram presentes mais de 10 mil pessoas nos dois dias de evento. Olha, eu quero aproveitar e mandar um grande abraço à querida Helena Watanabe, ela que foi uma das organizadoras deste evento e também que contou com a presença da secretária de governo, a Claude, e também do deputado estadual, Hélio Nishimoto e muitas outras autoridades. Olha, vamos então acompanhar este belíssimo evento que aconteceu em São José dos Campos, no Parque da Cidade, com os meus amigos orientais do estado de São Paulo. Vamos acompanhar! Oi, gente! Hoje eu estou aqui no primeiro Festival da Cultura Japonesa Tanabata Matsuri, aqui na cidade de São José dos Campos, aqui no Parque da Cidade. Um evento muito bacana, mostrando a cultura japonesa, a culinária japonesa, porcelana e muitas outras coisas. Então vamos conferir tudo o que está rolando neste evento. Vem comigo! Bom, gente! Eu estou aqui com o deputado Hélio Nishimoto, que é um dos apoiadores deste evento, deste primeiro festival da cultura japonesa aqui na nossa cidade, em São José. Olha, com a grande alegria que a gente realiza este primeiro festival do Japão, em São José dos Campos, que na verdade é para todo o Vale do Paraíba. Lá em São Paulo nós já temos vários eventos que mostram a cultura japonesa e que é muito apreciada pela população toda brasileira. Então, faltava aqui no Vale do Paraíba um evento como esse, para trazer essa cultura ainda mais para dentro dessa população toda do Vale do Paraíba. E essa é a primeira oportunidade que estamos tendo com o apoio do governo do estado, da prefeitura de São José dos Campos, e chamando todo o Vale do Paraíba para participar dessa grandiosidade de festa, que é a integração entre a cultura japonesa e a brasileira. Então é muito bom a gente participar e ver que no primeiro evento já, é tanta gente que vem até o Parque da Cidade para prestigiar. E a gente espera que isso venha a ser uma tradição e permitir que cresça mais ainda essa integração. Tomara que faça parte do nosso calendário aqui de São José, né? É, tomara que faça, que alguém coloque também no calendário, que a prefeitura aceite colocar no calendário, para que todo o Vale do Paraíba possa participar todo ano desse evento da cultura japonesa. Ah, joia! Parabéns! A festa está linda! Parabéns! Parabéns a vocês que estão aí cobrindo. Olha, é muito bom vocês poderem mostrar para o público o que está sendo realizado aqui no Vale do Paraíba da cultura japonesa. Então continue assim e que o Vale ganha cada vez mais. Obrigada, deputado. Obrigado mesmo. Um abraço. Gente, olha só o que eu encontrei aqui. Sorvete de gengibre. Tudo bem? Tudo bem. Fala para a gente um pouquinho. Bom, eu pelo menos é a primeira vez que eu vejo sorvete de gengibre e suco também, né? Realmente, o suco é uma novidade que nós inventamos. E o sorvete ainda é raridade no Brasil. Ambos são muito deliciosos. E o gosto não é forte? Não, não, não. Não. A população está aceitando muito bem. Então dá joia. Obrigada. Muito obrigada a vocês. Bom, presente também neste grande evento, né? No primeiro festival da cultura japonesa aqui em São José dos Campos, a secretária de governo, a Cloji. Muito importante para nós, a cidade, poder ter um evento como esse, né? Dar valor para a cultura japonesa. Sem dúvida nenhuma. A cultura japonesa, eu acho que já faz parte, já está integrada com a cultura brasileira. É impossível imaginar uma casa, hoje em dia, no Brasil, que não tenha uma peça decorativa da cultura japonesa, ou que não tenha o hábito de comer alguns pratos da culinária japonesa. Então a gente cultivar essa integração. Estamos juntos e cultuarmos essa integração. É muito importante. São José, com esse primeiro evento, está marcando, eu acho que vai ser uma data anual na cidade. Onde as pessoas vão poder se encontrar, se compraternizar e lembrar da cultura japonesa que está tão pertinho da gente. E muito bacana já, nesse primeiro evento, a quantidade de pessoas presente, né? Hoje, no primeiro dia. Sem dúvida nenhuma. Para você ver como o povo brasileiro, o povo joseense gosta da cultura japonesa. Eu ouvi pela cidade, muitas pessoas dizendo, olha, vai ter uma festa da coluna japonesa lá no parque. Ninguém sabia exatamente o que era, mas a cidade já estava comentando. Este é só o primeiro evento. Entrando no calendário do município, eu imagino que vai ser um sucesso total. Se Deus quiser, já é um sucesso. Sem dúvida nenhuma. Obrigada a você. Bom, gente, eu estou aqui com a querida Helena Watanabe. Ela que está colaborando aqui com esse maravilhoso festival, o primeiro festival da cultura japonesa aqui na nossa cidade, né? Então, olha, é o primeiro festival Tanabata Matsuri, que agora passa a se chamar Tanabata Valley Matsuri. Porque nós gostaríamos que a nossa cultura tradicional japonesa permanecesse nos corações das pessoas aqui no Brasil e principalmente na nossa região de São José dos Campos, para que nós possamos continuar essa integração maravilhosa entre o povo do Brasil e o povo do Japão, né? A festa está linda, os Tanabatas, que são esses enfeites maravilhosos, estão aí trazidos pelo pessoal de São Paulo, da Associação Cultural e Assistencial da Liberdade. Essa festa no bairro da Liberdade já se comemora há 33 anos, né? E no Japão há mais de mil anos, né? Nós gostaríamos que essa festa, esse festival, fizesse parte realmente do calendário do município, né? E nós vamos contar sempre, sempre com essa população bondosa e maravilhosa da nossa cidade, de todos aqueles que puderam colaborar conosco, né? Seja das entidades públicas, seja das entidades particulares, empresas, pessoas, as nossas associações de clubes da colônia japonesa, estão todos aqui presentes. Então, isso nos alegra muito, né? Então, parabéns e obrigada, viu? Obrigada por mais essa oportunidade, viu, Viviane? Eu que agradeço. Adoramos você. Obrigada. Tá aí, gente, olha, foi o primeiro festival aqui na cidade de São José dos Campos, o Festival da Cultura Japonesa Tanabata Matsuri. E olha, este evento foi um evento muito bacana, com muita gente presente aqui hoje no Parque da Cidade. Então, vamos ficando por aqui. O primeiro festival da cultura japonesa também é tudo pra você. Arigatou!